E a boa notícia veio na tarde de hoje para o homem de 34 anos. O Djalma foi liberado do presídio em Malacaxeta e até gravou um vídeo de agradecimento cantando uma música. Alô galera, eu quero aqui agradecer a todos os policiais civis daqui de Malacaxeta. Eu vou estar cantando um trechinho dessa moda chonada pra vocês. Vamos bora começar assim ó. Olha ela aí, eu vou estar no mundo e parou na minha porta. E eu aqui já estou te escutando há mais de uma hora. Valeu, tamo juntos.